Senhor Presidente, na verdade eu me inscrevi para fazer um registro, até a sua fala inicial me dá o gancho para isso, né? Porque os embates, eles existem, os embates políticos, eles devem existir, mas a gente não pode deixar sem resposta, muitas vezes, agressões e mentiras que ocorrem dentro da política. Eu quero apenas registrar, Presidente, que eu entrei com denúncia-crime na Polícia Federal, porque de quinta-feira para cá, em função de divulgações distorcidas, editadas e parciais dos embates que aqui ocorrem, eu tenho sido ameaçada de morte, ameaçada a minha integridade física, e são vários, inclusive me manda contar as horas que eu ainda tenho para viver, né? Então são, não sei porque, não sei qual é o comentário aqui atrás, mas são ameaças. São ameaças de morte, de a minha integridade física, e sempre com as mulheres também se observam as estéticas, mandaram, inclusive, alisar o cabelo, né? Então eu penso que esse tipo de manifestação que vai às raias do racismo, à misoginia, à ameaça à minha vida, ou seja, de atentados homicidas e à minha integridade física, merecem uma denúncia para que, não só os que estimularam, mas os que são autores das ameaças, sejam identificados e punidos. Então a denúncia a crime já foi feita e eu aguardo, sinceramente, que a Polícia Federal, que obviamente deve mobilizar o sofrimento do Ministério Público, dê em resposta a esse tipo de coisa. Obrigada, presidente. Deputado Jandira, a nossa total solidariedade, a V. Exª, como tenho prestado solidariedade a qualquer um que tem sido vítima dessas agressões, seja pessoalmente, seja via redes sociais, é lamentável realmente que, no Brasil de hoje, essa questão dessas agressões tenha se tomado um lugar comum. Eu penso que nós nunca devemos deixar de nos indignar, não podemos perder a nossa capacidade de nos indignarmos com absurdos dessa natureza. Portanto, a minha total solidariedade a essas agressões que a senhora vem sofrendo. Obrigada, presidente.